Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta É a rotina de domingo à tarde, fimzinho de tarde, já é mais de 4 horas Júlia, não sei se dá pra ir... Cadê tu, Júlia? Tá aguando as plantinhas dele, ó, um canto por aqui, deixa eu encontrar ele Olha ali onde ele tá, cocada ali, ó Dá um oi, Júlia Encontrei ele ali, gente Tá aguando, ele tem que aguar as plantinhas dele Esses dias tá muito quente, não tá chovendo Tem muito vento, né, que é época de vento, mas não tá tendo chuva de jeito nenhum E é isso, ele tem que aguar Ele não tá aguando todos os dias, que ele chega cansado do trabalho e acaba não aguando Mais dias sim, dia não, mais ou menos ele consegue aguar E as meninas estão no quarto da bagunça, comeram pizza, mas já querem lanche ou fazer um lanche pra elas E também tem uma batata ali que elas querem provar, que o Júlia comprou De creme de cebola, se eu não me engano E é isso, gente, bora provar com a gente, né, com as meninas Essa batata de creme de cebola Eu vou levar pra elas provarem, elas estão no quarto da bagunça Fica até o final do vídeo, deixa o like, compartilha muito o vídeo, galerinha E vem com a gente Tá bagunça jogando, Roblox E eu vou lá pegar a batata pra vocês provarem Vocês querem provar ou não a batata? Quero, quero Quero ou não quero? Quero Amiga e todas as minhas, eu vou fazer uma pincinha É o mesmo joguinho de ontem, né? Que você estava com a Sofia Vocês avisaram pra Sofia, pra Sofia jogar também de lá ou não dá? Ah, não, a gente não avisou Ela estava querendo saber o nome, gente Vocês são demais, né? A gente não ligou, gente Quando se juntaram ontem, meu Deus Ninguém segurava, ninguém segurava A loucura do mundo todo, até horrível E é isso, galera Mostra aí pra mim A casa, o quarto, você dá? Não, é aí, não Que legal E é isso, galerinha Vou lá pegar a batata e volto já com vocês Nós vamos já tomar um banho E manchar Olha esse sol aqui fora, ó Por isso que tá uma claridade, gente Sol daqueles E é isso, galera O quarto da bagunça É o quarto da bagunça Olha o que que tem nesse quarto da bagunça Sapato de todo jeito Um espelho ali E brinquedo de todo jeito É isso Que tem no quarto da bagunça Brinquedo, sapato E livro Livro ali Tem livro do outro lado também Porque tá uma bagunça Não vou nem mostrar Se der medo Pode ser Galera, agora só querem usar Essa blusa do Fortaleza Direto Porque ganharam a do pai delas E ainda querem uma branca Bora provar, bora provar Vai Abre pra provar, Julinha É creme de cebola E o nome da batata A gente já comeu essa marca aí, não? Já? Já? É bem branquinha Dá uma Bora provar todo mundo junto Vai, Ludo, pega à toa É bom Julinha, eu gosto de tudo De cebola e de alho Tipo Bolacho de alho Bolacho de cebola, né, Julinha? Cebolitos Mas é boa Mas só não tem muito sal Mas é boa É doce É Não é doce cada Mas é gostosa Só não é doce Que nem a comida coreana, gente Decepção Só prestou mesmo o frango frito Não foi, Julinha? Tem outras coisas, né? Mas Sei lá Se é doce Eu fiquei com trauma Topou que é muito doce Misericórdia Não gostei muito, não Mas tava bom o frango frito? O frango frito tava Não era frango Apimentado Com molho de pimenta Não era frito, não Não era aquele crocante, não Gente, tava gostosa Mas não era crocante Como eu imaginava Como a gente vê nos doramas Assim, bem crocante, não É verdade É porque parece que o molho de pimenta Já vinha em cima E nos doramas O frango vem frito Bem crocante E eles melam na pimenta, né, não? Não é Eu vou comprar um balde de frango frito Normal Sem ser da Coreia A gente não viu, não foi? A gente ia com Lá na praça Só que a gente foi embora Que tava quase fechando as corras na praça E nós chegamos muito tarde Era 25, não era menos Era caro, não era 25 Não era menos Era 25 12 reais, isso disse O menor Ah, foi Aqui tem um balde menor de 12 Eu acho que tinha o maiorzinho, né, Dina? E o quê? Frango frito Só que não era apimentado Não era frango frito Só frango frito mesmo E anota aqui da batata Gostei da batata 10 Também gostei 10 E tu, Duda? A Duda quer saber desse joguinho aí Eu não gosto de saber quando a gente Salgada não, calma, gente É E tu, Dudinha? Anota A Duda não quer sair do joguinho, gente É isso, galerinha Esse foi o vídeo Provando batata de creme de cebola Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, deixa o like Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo Tchau Fui